O avanço da dengue virou motivo de preocupação na fronteira do Brasil com o Paraguai e com a Argentina. Os países decidiram se unir para combater o mosquito transmissor. Serviço de combate à dengue, permissão para dar uma olhadinha. Esse ano, mais de 30 mil pessoas tiveram dengue no Paraná. É o pior índice desde 91. Só em Foz do Iguaçu já são quase 9 mil casos transmitidos por um mosquito cada vez mais perigoso. Esse mosquito também evoluiu, né? Como não tem a água parada e limpa, ele procura até a mesma água suja, água com pequena correnteza, ou até mesmo depósito seco na falta de água. Tá ficando difícil combater, né? O Aedes aegypti também não respeita limites geográficos e Foz está na fronteira mais movimentada do país. De um lado fica Porto Iguaçu, que é a cidade com mais casos de dengue no estado de Misiones, na Argentina. Do outro lado está a cidade do leste, no Paraguai, com o maior número de doentes no estado paraguaio de Alto Paraná. Preocupadas com um alto número de casos de dengue, as autoridades de saúde dos três países decidiram se mobilizar para definir ações conjuntas de combate à doença. Uma das metas é fazer com que os países do Mercosul reconheçam essa área como espaço único, principalmente quando se tratar de algum problema grave de saúde pública. Num documento que vai ser entregue aos governos dos três países, especialistas querem mais recursos para evitar o agravamento do problema na fronteira. Ao estar unidos através de um ponte, o rio não nos separa. Se estamos unidos por uma ponte, disse a secretária de saúde do Paraguai, o rio não nos separa. Podemos sim ter uma epidemia de dengue se não se tomar atitudes concretas, ações conjuntas que venham a solucionar o problema dos três países, da fronteira. Porque não adianta resolver do lado de cá se o teu vizinho não consegue resolver o de lado de lá.